Olá, amores, bom dia! Eu sei que é cedo, mas é que eu recebi esse vídeo maravilhoso e vocês não podiam começar o dia de vocês sem receber essa bênção que eu recebi na minha vida de uma amiga muito querida do Rio de Janeiro. Então, vamos lá! Então, pessoal, estou terminando aqui a minha ginástica, agora estou na fase do alongamento, para daqui a pouco, a partir das 11 horas, a gente estar junto aqui no Facebook fazendo um encontro marcado. Hoje tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim também, né? Ontem à noite, por exemplo, foi aprovada a PEC do Teto de Gastos, vamos comentar sobre isso no programa. Ontem também teve aprovado uma questão muito importante, que foi a limitação do teto dos salários, os supersalários. Isso vai mexer muito com alguns desembargadores, juízes e outras pessoas aí que ganhavam até 100 mil. Agora, espero que definitivamente, ninguém possa ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal, que passa a ser o Teto. Vamos falar também, a Tereza Godinho, ela vai falar sobre a prisão do prefeito de Caxias, deputado federal, o Austin Reyes, foi condenado a sete anos de cadeia. E outros assuntos que você vai participar comigo. Não esquece aí, vou dar uma dica para você. Muito importante. Tem gente dizendo, ah, garotinho, eu quero ficar acompanhando o programa, mas eu não posso ficar parado porque eu tenho que dirigir, ah, eu não posso ficar parado porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Faz o seguinte, compra aquele fonezinho, mete aí no seu telefone, no seu mobile, e vai ouvindo o garotinho enquanto você vai trabalhando. É como eu aqui, estou trabalhando, estou fazendo a chamada para você escutar o programa, e estou me exercitando, né? Um abração e até as ondas. O que dizer depois disso, Brasil? A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, a todos os homens que eu chamei de cara de pau nessa vida, minhas mais sinceras desculpas, porque vocês são juvenis, né? Perto disso que nós vimos, vocês são os coroinhas, principalmente você, beijo. Por que estou de óculos escuros? Porque eu falei para a Laura que eu ia gravar um vídeo sem maquiagem, que eu estou sem tempo, que eu tenho que viajar hoje. E ela falou que ela ia vir aqui até o Sabiá, dar com esse croque satânico na minha cabeça. Se eu fizesse isso, então eu pus o óculos. E para quem falou do papai mal de cabeça para baixo, apresentaria ele para vocês neste momento. Olha que beleza! Essa casa funcionando, hein, Brasil? Beijo! Tchau! 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 Tchau!